Uma multa de R$ 355 mil e muitas suspensões. Esse é o resumo da punição ao Querétaro pela briga que torcedores do time protagonizaram contra o Atlas em cenas que correram o mundo. As punições foram. O time foi considerado derrotado no jogo em questão por 3 a 0. Os quatro donos do clube foram suspensos por cinco anos do futebol. E o Querétaro volta às mãos do antigo dono, que vai atrás de um novo proprietário. O time não vai poder ter público em casa durante um ano. Essa punição de portões fechados se estende às categorias de base e ao time feminino. A torcida organizada dos gajos brancos não vai poder ir aos jogos por três anos nos duelos em casa e um ano nos duelos fora. E, em punição geral, não haverá torcida organizada como visitante nos estádios mexicanos. A pena mais comentada, que seria a exclusão do clube da liga, não rolou. E aí, o que você achou?